E aí meninas! E aí meninos! Tudo bem? Gente, tá tudo errado aqui, né? Eu fiz tudo errado nessa vida! Então, vamos continuar porque minha vida é um inútil. Eu vim falar sobre minha vida nesse vídeo. Gente, vocês sabem que não é porque vocês leem o título. Por que vocês leem o título? Fecha o olho e entra no vídeo. Pronto. Aí vocês não vão saber. Isso é muito feio, gente! Lê o título do vídeo. Aí lá vai a Maria do Arda falando aqui, quem lê o título dela também lê. É, mas na verdade, né? Se você não lê o título, você não vai querer assistir o vídeo. Mas se você é uma fã honesta da pessoa, você não vai ler o título. Porque eu sou uma fã, uma coruja. Uma coruja. E eu entro nos vídeos do meu amor sem ler o título. Porque eu vou ver todos os vídeos dele sem reclamar. Porque eu sou coruja. Eu amo ele. Você é pra sempre. Tá, mas eu não vou fazer o assunto do vídeo. Porque eu não tô mais gravando tantos vídeos pra vocês. Meus queridos e minhas coisinhas. Eu não tô. Por quê? Por quê? Porque eu viajei. Pra Cuiabá. Eu tenho dois... Um vídeo gravado lá. Tava aí um vídeo. Porque eu não tinha tempo nenhum, gente. Aonde eu tava, não tinha Wi-Fi. Não tinha jeito de eu postar vídeo. Por isso que eu não tava postando vídeo pra vocês. Mas eu prometo que quando eu tiver tempo, eu posto vídeos. Porque não é assim, gente. Não é... Ligar que a luz vai ficar mais claro. Porque não é assim. Porque não é fácil de você ter que preparar o vídeo. Preparar a fala. Certo? Preparar as falas tudo e decora. Que aí eu tenho que ventar mais umas falas lá. Umas falas cá. Mas não se preocupem, gente. Que eu vou estar postando vídeo pra vocês. Gente, mas como vocês estão vendo aqui. O meu quarto está diferente. Porque... Vocês lembram que eu gravei um vídeo pra você tudo pelo meu quarto. Barra cenário está pronto, né? Eu não gravei um vídeo com aquele cenário. E o cenário vai mudar. Por quê? Minha mãe não quer que eu durma aqui mais. O que eu faço aqui? Só um quarto de brinquedo, maquiagem e essa escolha. Ela vai passar essa cama lá pro quarto da minha prima. Carol, eu vou dormir só lá. E aqui vai ser só onde eu vou gravar vídeo. Onde vai ficar minhas roupas e meus brinquedos. E eu só vou dormir no quarto da Carol. Apenas isso, mais nada. Aí vai ficar uma cama, gente. Sabe aquelas camas... Eu não sei o nome da cama, mas... Vem uma cama em cima e tem uma embaixo. Não bem... Lixe, essas camas que passam essas coisas aqui, ó. Vem uma cama debaixo da outra, tá? Não sei se vocês sabem. Uh, que medo de escrama. Tá. Aí eu vou ter que mudar o cenário. Sabe aquele puff que tava aqui, gente? Minha mãe pegou pra colocar no quarto dela. Que eu não sei pra quê. Mas aí depois eu vou mostrar o tour pelo quarto da Carol pra vocês. Barra o meu quarto, né? Porque eu só vou dormir lá. E aqui vai ser só nosso quarto de brincar quando a gente estiver à vontade. De ficar assistindo telefone. Porque aqui é o único lugar pra ter privacidade. Pronto, melhor. Certo, gente. Então é isso. E como eu tava lá em Cuiabá e não tinha tempo. O único lugar que tinha era o... Casa do meu primo Laércio. Que, né... Se você é de Cuiabá... Ele é dono da loja Essência Cosmético. Ele é muito bom aqui. Eu dou um like. Eu dou um like pra ele. Um like bem grandão assim, ó. Uh! Certo. Então tá. E eu vim dizer que o único lugar que tinha Wi-Fi era lá. Mas a gente ficava saindo o tempo inteiro. E é isso, gente. Eu vou postar meu vídeo dançando carimbó pra vocês. Ai, menina. Vim pra rodar. Menina. Aqui tem carimbó. Todo mundo balança. Parabéns. Corumbó, xixi, xixi, xixi. Nada doido. Gente. Eu fui a personagem principal da dança. Tem duas personagens principais Tem eu e a Emily, que é a minha melhor amiga A tia não queria deixar ela ser a personagem principal Mas como eu sou popular e tenho o meu jeitinho Eu sempre consigo tudo que eu quero Gente, quando eu tiver uns 10 inscritos Eu vou ensinar pra vocês O jeitinho de você conseguir as coisas E como ser popular Certo? Então, é muito fácil ser popular Gente, tem gente que pensa que ser popular precisa usar rosa Não! Eu uso rosa quando eu quero Eu uso azul quando eu quero Eu uso roxo quando eu quero Eu uso vermelho quando eu quero Eu uso todas as cores que eu quero Mas a principal é rosa Olha, você pode usar tudo da cor que você quer Um toque rosa, um batom Um blush, uma maquiagem Um toquinho só Nossa, já tô dando uma dica aí sem precisar E minha cor preferida de rosa é essa Olha Linda, né? Opa Então, gente Eu vim falar sobre isso pra vocês E eu vim falar de um assunto E misturei com vários outros assuntos Sem noção Aí eu vou postar também o vídeo da dança das águas No parque das águas Lá em Cuiabá Aí, gente Eu vou dar um spoiler Pra vocês Como é que eu vou ficar o quarto depois Aqui Não tem aqui O que eu vou fazer É tipo uma casa da Barbie Só pra minhas Barbie Todas nós cair E tirar da cama Porque aqui vai ser Metade também Quarto de visita Mas é isso que eu vou falar pra vocês Porque eu não tava gravando o vídeo Certo? Gente Eu tenho um vídeo Com uma pessoa especial Não Não é a Carol Tá pra vocês saberem Vem cá, Xaninha Vem, vem E Tchau, tchau Beijo, beijo Beijo, pessoal Minhas coisinhas lindas do meu coração